Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar 5 cenas que foram usadas no Jiu Jitsu no cinema, certo? Eu já fiz o primeiro vídeo, tá aqui o link, essa aqui é a continuação, certo? Se vocês gostaram, então eu tô trazendo outro vídeo aqui, tá bom? Então, na sequência eu vou mostrar e comentar um pouco, eu não posso botar o vídeo em si aqui, mas eu vou comentar sendo a cena, o que acontece e qual golpe ele utiliza na cena, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro filme é Pantera Negra, o primeiro filme, né? Tem uma cena ali que ele tá, o príncipe, né? T'Challa, se eu não me engano, o nome dele, ele tá lá num duelo, certo? Se eu não me engano, o cara desafia ele, da tribo, lá deles, aí ele tá tendo uma cachoeira, né? Ele tá tendo uma cachoeira, ele tá lutando e no certo ponto ele aplica um triângulo invertido. Eu tô mandando uma foto aqui, ele encaixa o triângulo invertido, bem na pontinha da cachoeira, assim, ele encaixa o triângulo, faz pressão e o outro cara existe, né? Ele vence essa luta e ele usou um triângulo invertido, então foi um golpe de Jiu Jitsu usado no cinema, tá bom? Então, vamos lá pro próximo. Pessoal, esse próximo é veloz e furioso. É mais veloz e mais furioso, né? A sequência do primeiro filme, né? Veloz e furioso. Esse é o dois. Tem uma certa cena que Brian, né? Paul Walker, vai recrutar o Roman, né? Que é amigo dele, né? Pra trabalhar no serviço com ele. E nem que a gente tem uma rixa antiga. E assim que ele chega lá, eles já começam a brigar, a discutir. E num certo ponto, é... Paul Walker encaixa o quilhotina. Nem que ele não dá pressão, ele só deixa encaixar a quilhotina pra imobilizar o Roman, né? Pra quem não sabe, eu até fiz um vídeo daqui, ó. Que Paul Walker era, pô, uma faixa marrom de Jiu Jitsu. Então ele dominava bem as técnicas. Vê aquela pliga, certo? Na guarda fechada, uma guilhotina meio que imobiliza. Aí vê que quando o Roman bater também, ele solta. Aí depois eles se entendem. Mas, pô, foi uma cena de Jiu Jitsu usada no cinema. Então vamos pro próximo. Pessoal, essa próxima é John Wick 2, né? Um novo dia para matar. É a sequência do primeiro filme. Pô, John Wick tem muito Jiu Jitsu. Depois eu acho que ele tá fazendo um vídeo só mostrando as cenas de Jiu Jitsu que tem ele e John Wick. Mas nessa cena, tem uma parte do relacionamento que eles estão... Ele tá lutando com os bandidos, né? Até no início do filme. E ele tá lá trocando várias quedas, aplicando a queda no bandido. E ele dá um Arai Goshi. Eu tô contando aqui na sequência. Ele dá um Arai Goshi e consegue derrubar o bandido. Certo? Aí meio que ele usou o Jiu Jitsu, né? A queda, uma queda que tem no Jiu Jitsu no cinema. Tá bom, então vamos pro próximo. Pessoal, esse próximo é Kebrando Regras 2, né? Pô, é um filme de luta, de artes marciais. Então, lógico que teria um golpe de Jiu Jitsu. Mas, na sequência do primeiro filme de Kebrando Regras, É na luta final que eles estão... Os dois atores estão lutando, né? E, se eu não me engano, o que vence, ele aplica um homoplático bem justo. Certo? Se eu não me engano, tirar o tempo do outro cara do lugar. Então, pô, você vê que realmente eles poderiam botar outras coisas. Tipo, nocaute. Não focar tanto na parte de chão. Mas, eles deveriam se cuidar e botar um golpe de Jiu Jitsu. E tem muitos golpes de Jiu Jitsu nesse filme. Triângulo, leg lock. Certo? Então, é isso aí. Vamos pro próximo. Esse próximo, pessoal, é Velocity Furioso 7. Certo? Tem uma parte ali que eles estão em uma missão. A equipe, né? Do Velocity Furioso está em uma missão em Dubai, em Abu Dhabi. E tem um certo momento que Letty, uma das atrizes principais do filme, né? Ela luta com uma vilana que é a Rhonda Rose, do UFC, né? Qualquer que conhece a minha, conhece ela. Ela foi campeã do UFC. E ela está lutando, certo? E, num certo momento, a Rhonda aplica um triângulo na Letty. Certo? Estou botando algumas fotos aí. Ela aplica um triângulo, certo? Até que a Sunga tira uma faca e consegue furar a perna dela. E ela vem que solta. Ela se separa do golpe. Mas, pô, é muito bom ver o Jiu-Jitsu assim no cinema, né? Nessa cena. Por terem usado o Jiu-Jitsu. Então eu falei, poderiam usar outras técnicas, mas usaram os golpes do Jiu-Jitsu. Certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, certo? Mostrei algumas cenas, alguns golpes do Jiu-Jitsu, né? Velocity Furioso, que aparecem em cenas de filme. Se gostaram, pode fazer uma parte 3, pessoal. Tem muito filme que está introduzindo o Jiu-Jitsu nas suas cenas de luta, né? Não estão só botando porrada, soco, chute. Certo? Estão botando técnicas do Jiu-Jitsu, que é muito legal. Certo? Então, para fortalecer o canal, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, bem rápido. Certo? Também deixa o like, fortalece muito, pessoal. Arrebenta no like aí, porque quando eu vejo muito like com vocês, às vezes vocês estão gostando do vídeo e vou tentar sempre trazer mais. Tá bom? Todas minhas redes sociais estão aqui, Instagram e Facebook. Certo? Me segue lá. Certo? Também todos os patrocinadores do canal, está aqui na descrição o link. Vai lá, segue eles, conheça o trabalho deles, siga eles e vocês estão me ajudando bastante. Tá bom, pessoal? Então, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.